Por querer Asas pro voar Fecho os olhos Sonho meu Vou o céu e o mundo Do chão Vou com Deus Não mais o teu Bato as asas Coração E me espalho Pelo azul Feito bicho Voador Corto o céu Norte a sul Vou a vida Por amor Vá rever a alegria Vou o raso no prazer Encontrar-se Todo dia Toda noite Se perder E ficar olhando em estrelas Lá no céu Aqui do chão Nas varandas E janelas Uma estrela em cada mão Revoar Revoar Revoada Destes Eus Renascer Meu porquê Revoar Revoar Em cada Deus Deus Brilha estrela Na minha alma Sonho Vida Misturar Bato asa Bato asa Bate palma Reviver E levoar E me espalho Pelo azul Feito bicho Voador Corto o céu Norte a sul Voa vida Por amor Pelo azul Querida E me espalho Vida Toe Cruz Te 않는 En S